A pandemia da Covid-19 desencadeou uma crise sanitária e econômica em que os efeitos da mesma se alastram a nível mundial. Medidas restritivas foram tomadas pelos governos, visando impedir a propagação da mesma. Para mitigar os efeitos que esta crise pudesse provocar ao país, o governo de São Tomé decidiu lançar uma campanha de promoção da produção agrícola que terá como outros objetivos garantir a soberania alimentar para que haja fome zero em São Tomé e Príncipe, sobretudo na conjuntura atual. A FAO associa-se a esta luta conjuntamente com o governo e conjuntamente com o governo estamos a fazer o lançamento da campanha agrícola para podermos ter disponibilidade de alimentos, podermos ter também acesso ao alimento, porque é fundamental que as pessoas tenham rendimentos para poderem adquirir alimentos e outros bens de que necessitam. É importante que todos se empenhem e neste momento de lançamento desta campanha agrícola, queria agradecer não apenas o governo, através do senhor primeiro-ministro, que tem demonstrado uma grande liderança, uma grande determinação, e também do senhor ministro, que é um companheiro nesta luta. E queria agradecer particularmente as outras organizações que estão conosco nesta batalha, o FIDA e o Programa Mundial da Alimentação, mas também todos os atores na produção, na transformação e na comercialização de alimentos. Queremos que esta campanha faça a diferença, mostra que unido nós podemos alcançar resultados que almejamos, que é fome zero. Para Hélder Moutet, a coordenadora regional da FAO para a África Central e representante para São Tomé e Príncipe, para que o impacto desta crise não atinja as cadeias do sistema alimentar, é necessário dar-se uma resposta eficiente que garanta a segurança alimentar e nutricional das populações. Portanto, a campanha de promoção de produção agrícola, denominada Vamos Chimiar Panumbi Coacumé, ou Vamos Plantar para Termos o Que Comer, é um incentivo à produção agrícola e que, segundo o ministro da Agricultura, Francisco Ramos, ajudará o país a garantir a autossuficiência alimentar. Para ajudar-nos a mitigar os efeitos da pandemia do Covid-19, lançamos a campanha Vamos Chimiar Panumbi Coacumé, isto é, Vamos Plantar para Termos Alimento, para garantir a nossa segurança alimentar e nutricional a nossas populações. Outra ação é levar os produtos alimentares mais perto da população para evitar que as pessoas desloquem para o mercado principal e fiquem todos aglomerados no mesmo local. O papel da FAO, nosso participante tradicional no setor agrícola, pela pronta resposta no apoio a essa iniciativa, pelo apoio dado no decorrer dos anos. O sucesso do combate dessa pandemia dependerá do empenho de todos nós. Sendo uma missão árdua, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus apela a participação de todos os santomenses. O mundo enfrenta atualmente uma crise de saúde sem precedentes e, aos poucos, está a desencadear uma crise humanitária e socioeconômica causada pela pandemia Covid-19. Neste sentido, o governo lançou a campanha de promoção da produção agrícola BAMUXIMIA PANUMBIKUAKUMÉ com quatro objetivos essenciais. Em primeiro lugar, ajudar a mitigar os efeitos da crise. Em segundo lugar, assegurar a segurança alimentar e nutricional das nossas populações. Em terceiro lugar, aumentar a produção agrícola local. Também garantir a soberania alimentar do nosso país. Eu gostava também de realçar o papel dos nossos parceiros de cooperação, neste caso concreto, a FAO, enquanto parceiro tradicional e estratégico do setor agrícola, pela prontidão com que abraçou esta campanha. Para o sucesso desta campanha, a FAO irá fornecer assistência técnica e financeira de emergência através do fornecimento de sementes, fitofármacos e materiais agrícolas de forma a fornecer aos agricultores meios e condições para o aumento da produção e da produtividade de produtos locais, contribuindo assim para a garantia e estabilidade da segurança alimentar e nutricional da população.